Os funcionários da foto não querem trabalhar não, ó. Não tem um aqui. R$20,00 comprando misto. Vou mostrar pra vocês depois o misto. Na preparação da viagem, eu começo enchendo os meus potes e esses eu comprei nos Estados Unidos. Eles são pequenininhos de 100ml, tamanho excelente pra levar e o permitido. E aí, levo essa pasta de dente. E pra viagens nacionais, eu normalmente levo esse de 175ml. E aí, lembrando que esse não pode ir no avião. E aí, começa a minha aventura pra Orlando. Foi a minha primeira vez indo pra Orlando. Eu viajei de Copa Airlines nessa viagem. E eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Inclusive, como que foi a imigração lá em Orlando. Então, essa aí sou eu saindo de casa. A porta, vocês viram aí que precisa ser pintada novamente. A gente pintou vindo pra cá, mas acho que deu um ruim ali na tinta que a gente resolveu usar na porta. E essa foi uma viagem muito curtinha, mas muito especial. E nos próximos vídeos, eu vou mostrar também como que foi lá. Então, eu fui em um parque da Disney. Fiquei em um apartamento muito legal. A minha viagem, ela foi pro aeroporto do Galeão. Que é o aeroporto internacional aqui do Rio de Janeiro. Então, se você gosta desse conteúdo de viagem, né? Eu já recomendo que você se inscreva aqui embaixo. E dê o like nesse vídeo. Porque tem muitos conteúdos bacanas de Orlando vindo aí pra vocês. Só porque eu pedi pra ele me deixar na parte de internacional. Ó, o da Copa, ele fica aqui na parte nacional. E é o mais cheio. Provavelmente por conta desse voo que eu vou pegar. Na verdade, nem é aqui. Ou seja, ele é de fato o último. Aqui é a Aerolíneas Argentinas. Ele é lá no início. Então, se você vier pelo Galeão, já sabe. Ó, cheguei. E essa aqui, ó. Fica bem na primeira porta. Porque ali tem uma porta, então você pode ficar na primeira porta do Uber. Na parte nacional mesmo. Que você vai estar bem mais perto se você voar de Copa Airlines. E aí, pelo visto, ó. Não abriu ainda. Não tem ninguém ali. Então, tem que esperar. R$20,00 comprando misto. Vou mostrar pra vocês depois o misto. Descer aqui na parte do desembarque. Pra mostrar pra vocês. Que tem várias opções, ó. Pra comer aqui. Embaixo. Tem esse bar. Aí tem ali. A casa do pão de queijo. Que foi onde eu comi. E aí agora eu vou subir. Lá em cima tem a praça de alimentação. Aí tem o Bob's. Tem o Starbucks. Aqui também tem esse chamado café. Ali no meio. Tem as caixas de 24 horas. E aí o embarque. Ele é no terceiro andar. Mentira. O segundo andar. Aí, ó. Eu vou subir e vou mostrar pra vocês. Ali tem o Bob's. A gente vai começar a ver daqui a pouco. E bem aqui em frente. Subindo aqui na parte do embarque. Na parte de desembarque. Perto do pão de... Na casa do pão de queijo. Tem o Starbucks, ó. E aí tem opções pra comer também aqui em cima. Que é... O Bob's. E tem outro ali também. Eu e o Megamax. Tem umas lojinhas ali. E eu não estava errada, viu? Terceiro andar mesmo. E a parte do embarque. E aí eu já vou... Acho que eu já vou entrar e já vou ficar na parte do embarque mesmo. Mais perto. Gente, olha aí o misto de 20 reais. Pelo menos estava gostoso. Tchau, tchau. 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 Nessa parte aqui já começa a perdição, né? Que é o Dutch Free. E eles fazem de um jeito, né? Que você precisa passar em todas as lojas até chegar na área dos embarques. Então é tentador. E tem várias lojinhas também pra turista, né? Então, mais pro final a gente vai ver que tem algumas lojas específicas pra souvenir. Mas antes ainda tem ali loja de perfume. Tem muitas lojas que vendem chocolate. Bath & Body Works. Victoria's Secret, né? Então já são lojas que a gente ou não tem aqui no Brasil, né? Ou alguns itens específicos não tem. A Gap, né? Por exemplo. E confesso que essa parte é difícil, viu? Essa parte é difícil de passar e não queria comprar nada. Eu até voltei aí pra dar uma olhada em alguns preços de chocolate, né? Principalmente pra comparar com o preço que é lá fora. E aí eu queria comprar o Lindt, né? E eu vi aí, ó, que o Lindt tava R$66,00 aqui no Brasil. E aí tem essas latinhas do M&M. Esse kitzinho que eu achei bem legal, que vem vários doces. E aí vem essa bolsinha que dá pra você guardar os doces. Mas é bem mais caro do que lá fora. Então eu só compraria algum doce assim no desembarque, né? Caso eu tenha esquecido de alguma coisa. Ou caso não tenha conseguido comprar. Então acredito que muitos turistas devem cair nessa aí. Mas fica aí a minha recomendação. Principalmente pros turistas de levar souvenir comprado no Rio de Janeiro, né? Que é muito mais barato do que comprado ali no aeroporto. E aí, como vocês podem ver, também tem uma diversidade de lojas. Também tem lojas de eletrônico. Então essa parte aí tentação pura, gente. Ainda não apareci aqui, né, gente? Ainda falta uma hora pra começar o embarque. Começa a 10h45, agora são 9h40. Mas eu vou ficar perto já, no portão de embarque. Em algum lugar que tenha tomada. E banheiro próximo. E aí já vou carregar o celular até 100% pra garantir. Porque quem tem fone sabe como que é a situação, né? Do pessoal do iPhone. A bateria acaba muito rápido. E aí eu fiquei mexendo, vindo pra cá. Mexi aqui, ainda fiz um negócio do trabalho. Então a bateria já tá lá nos 80, sei lá, 70. Nem sei. Mas aí eu vou carregar até 100%. E uma dica que eu deixo aqui pra vocês. É baixar alguma coisa pra assistir durante o voo. Se não tiver televisão ou se não tiver nada interessante, né? Vocês podem assistir alguma coisa que vocês estão postergando aí pra assistir por falta de tempo. Então eu baixei filme, baixei podcast, baixei mais aulas de curso. E... Peraí pra eu não cair aqui. Baixei mais aulas de curso. Trouxe o fone, né? Lógico. E aí... Vou ver o que que eu vou assistir. Aí conforme a minha... Minha vontade. Mas é isso. É uma dica. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Tô super animada pra essa viagem. Tô cansada. Vou dormir bastante no voo, com certeza. Mas tô muito animada. Então... É isso. Bora lá. Gente, é muito lindo. Olha o tamanho do avião. E o aeroporto, ó. Essa parte aqui vazia, vazia. Olha que legal. A minha área já é aqui nessa porta. Que é o 49. É que tem um negócio pra você jogar, ó. Bola. Você senta aqui. Fica só com a perninha. Adorei. E aqui também tá bem vazio. Vou sentar ali na frente. Esse lugar aqui especial. Deixa eu botar o celular pra carregar. E ficar vendo aqui os aviões. Ó, o avião realmente já era esse que tava aqui, ó. Eles botaram esse negócio aqui. E o meu portão é o que tá logo aqui atrás. Ó, 39. Então... 39 não. 49. Então a gente vai passar aqui, ó. Pra chegar lá. É esse avião aqui. E agora são... Dá pra ver? 10 e meia. Daqui a pouco começa a entrar. Vai começar os grupos prioritários. Vou no banheiro daqui a pouco. Depois só entrar lá. Nuno, vem aí. Deixa eu botar. Deixa eu botar. Tchau, tchau. E aí, o que aconteceu, gente? Foi que eu falei tanto que eu tava cansada, que eu ia dormir muito, que no primeiro voo foi um fracasso nesse quesito. Eu não tava conseguindo dormir direito nenhum, o voo tava muito cheio, então um pouco barulhento também, e sem muito espaço ali. Então eu fiquei me divertindo ali na parte de entretenimento da Copperline. E aí eu sempre gosto de ver essas informações do voo, né? Porque eu acho muito interessante ver a altitude que a gente tá, quantos graus estão fazendo lá fora. E esse mapinha, né? Que mostra quanto tempo, mais ou menos, falta pra você chegar onde que tá o avião ali no desenho, né? E nesse caso a gente ainda tava muito próximo. E aí, infelizmente, depois eles passaram servindo a água, foi logo no início. E eu comecei a ver esse filme que eu jurava que era da Disney, mas não. O nome dele é Sing, e ele é da Illumination, e distribuído pela Universal Pictures. E é muito legal esse filme. E aí, esse foi o primeiro filme que eu assisti ali no entretenimento da Copperline. E aí, passando pra vocês como que foi o almoço. Então, esse era um sanduíche que eu não entendi muito bem do que que ele era feito. Teve essa saladinha de grão de bico, que eu não gosto tanto. E o almoço que eu escolhi foi frango, com alguma coisa que honestamente eu não lembro. Eu até tava tentando puxar aqui na memória mais o que que tinha nesse frango, mas eu não lembrei. E pra beber eu pedi a Coca-Nor Juan. E assim, apesar de eu não fazer a menor ideia o que tinha nesse sanduíche, eu comi também. E tava gostoso, assim. O almoço não foi nada demais, mas também não tava ruim. E eu não tenho como não filmar. Inclusive, eu queria saber, me conta aqui nos comentários, se você também é esse tipo de viajante. Que filma muitas cenas do avião no céu, gente. Eu acho incrível essa cena, assim. Me lembra da grandiosidade das criações divinas. Filma bastante esse tipo de momento, assim. Do avião no céu, né? Da gente voando, das nuvens. Me conta aqui nos comentários se você também tem essa mania de filmar bastante o avião. Ou se sou só eu mesmo. E aí, no segundo voo, como vocês podem ver, ele não tinha a parte de entretenimento da Copa. Então, era um voo um pouco menor, né? Do Panamá até Orlando. Mas ele não tinha a parte de entretenimento. Então, esse voo, né? Especificamente, eu aproveitei pra ler o livro. E também pra ouvir alguns podcasts que eu tava querendo ouvir já há algum tempo. E eu já tinha baixado, conforme a dica que eu dei pra vocês. E essa parte aí, eu tô filmando a minha sorte. Depois de um voo lotado igual o outro. Esse eu fui sozinha na fileira. Então, foi uma delícia. E aí, a janta nesse voo foi a massa. E esse estilo de rucambole. Que eu também não sei direito do que que era. Mas eu também comi. E tava super bom. E, de novo. Nada demais da comida. Né? Mas uma comida ok. Boa pra... Pro tempo, né? Que a gente ia levar ali no voo. Então, foi bem ok de serviço. E aí, eu preciso usar essa parte da nossa tão querida Dona Hermínia. Pra falar sobre a parte mais tensa, né? Pra todo mundo. Que é a parte da imigração. E eu achei a imigração de Orlando muito tranquilo. Né? A gente sabe que é um pouco de sorte também. Né? Mas ele foi super simpático. Ele perguntou quantos dias eu ia ficar. Se eu tava indo de férias. Aonde que eu ia ficar. E quando eu falei que era um apartamento alugado. Ele perguntou se eu ia ficar nesse apartamento sozinha ou com alguém. E aí, eu comentei que alguns amigos meus tinham ido na semana passada. Ele brincou, né? Que a minha foto, ela tava bem diferente do visto. E eu falei, realmente, essa foto tem muitos anos. Ele olhou lá e ele viu, nossa, é de 2014. Tem muito tempo, né? Aí, ele falou a questão do passaporte ter uma validade diferente, né? Do visto. Então, acaba que desencontra ali o passaporte com o visto. Ele falou, chato, né? Tem que ficar carregando dois passaportes. Que é o meu caso, né? Então, eu tive que entregar pra ele os dois passaportes. E ele até comentou. Não, eu não achei em momento nenhum que não era você na foto, não. Eu só tô vendo que você tá bem diferente mesmo. Foi uma imigração bem tranquila, graças a Deus. Passei, gente! Entrei nessa merda! Tô frio! E aí, depois de pegar a mala, eu fui pra esse local que é onde você pega o trem pra ir pra área do desembarque. Então, você precisa sair e ir pra esse local onde vão todo mundo pra poder pegar o trem pra levar no desembarque. E aí, o trem é uma gracinha, como vocês podem ver. Eu fui logo pro cantinho pra conseguir filmar o trajeto, né, do trem pra vocês verem. Então, eu fiquei ali naquele cantinho. O trem fica parado pouco tempo, mas pelo que eu vi, ele passa com bastante frequência. Porque quando eu cheguei, tava saindo um trem e eu não tinha muita certeza se eu tava no lugar certo. Então, eu preferi não pegar. E aí, fui perguntar pra segurança, né, se eu tava no lugar certo, se era ali mesmo. Pra... Então, eu acabei perdendo, né, aquele primeiro e peguei esse. E aí, como vocês podem ver, é a minha carinha de cansada, né? Dos voos. Mas, graças a Deus, já tudo certo. Cheguei, cheguei bem. E aí, antes de sair do aeroporto, eu aproveitei pra encher a minha garrafinha d'água. E eu amo esses bebedores que tem nos aeroportos, que ele é por aproximação. Então, você coloca água, ele começa a sair a água, você tira, ele para de sair. E essa é a visão do aeroporto de Orlando, por dentro. E o aeroporto, o próprio aeroporto, já é muito bonito. E aí, eu já estava me direcionando, né, pra saída, onde iam me buscar. Não pude explorar tanto, né, o aeroporto em si. Mas eu achei o aeroporto lindo. E, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar o like, que me ajuda bastante. Eu tô retomando o canal depois de um tempo aí parada. Então, pra mim, vai ser muito importante o apoio de vocês nessa retomada. E tem vários outros vídeos dessa sequência, né, de Orlando vindo por aí. Então, eu tenho certeza que você vai amar. Eu vou compartilhar um pouquinho do que eu fiz. Teve uma ida ao parque, então você só vai saber que parque foi se você continuar aqui assistindo os vídeos. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri